Agora vamos para o milho. Davi da Luz, cotações do milho, Chicago e Brasil. Vamos lá, lá em Chicago, na CME, leve alta para o milho, setembro a 4,72, dezembro 4,89, março 5,04 e maio 5,12. Virou o milho no sentido positivo, estava no negativo, está em alta, agora o milho lá em Chicago. E no Brasil, Davi? Brasil misto? Não, melhorou. O Davi apertou, esse botãozinho do Davi é fantástico. A atualização das cotações do milho, base Campinas, setembro 54,15 reais a saca, 0,19 de alta, novembro 57,64, janeiro 61,55, mas o março ainda está no vermelho, a 65,22, Flamir. Olha, João, o Davi tem o poder de aumentar a cotação, hein? É, hoje, hoje, hoje. Porque as posições aí na B3 estavam tudo negativas, na hora que apertou, virou verde, né? Na realidade, o mercado também está se protegendo lá de cima, porque no caso do milho, João, eu acredito que a safra americana é bem menor do que o USA está apontando aí no seu relatório de oferta e demanda. No caso da soja, eu estou vendo uma safra muito parecida do que o que o USA está apontando. Por isso que eu tenho um temor aí que na próxima semana em diante vai ter uma onda de liquidação lá em Chicago, na soja. O milho também tem o apoio do trigo, né, João? Porque o trigo também segue firme, né? Enquanto o bombardeio continua lá na Ucrânia, a pressão de oferta de trigo é muito limitada, a safra americana não está boa. Então, o trigo vai se mantendo firme aí nessa condição e ajuda o milho, né? Então, essa condição do milho é uma condição positiva. Ele está segurando bem aí acima dos 5 dólares o bucho, né? As posições de 2024. O mercado do milho é um mercado que mostra, vamos dizer assim, para o produtor a safra nova, a safrinha nova. É uma cotação igual ao que está hoje, ou 10% melhor aí, talvez, vamos dizer assim, no Porto, para a posição de agosto de 2024, né? Então, o mercado do milho, aparentemente, já bateu meio no fundo do poço e agora ele não quer baixar mais. E talvez até a política do produtor de estar vendendo mais soja agora e menos milho esteja até certa, João. Porque o milho vai precisar ter muita demanda, ele tem demanda de embarque depois de setembro, outubro e em diante. Então, a posição talvez melhore um pouco para o produtor, porque temos demanda nacional, tem demanda de etanol, tem demanda de exportação. E a soja está bem valorizada. Então, essa é a situação, né? Por causa do milho, comparando com a soja. O Reinaldo Torres de Mauá está perguntando insistentemente para a gente a sua opinião sobre o relatório do SDA, do relatório do Departamento Agrílico dos Estados Unidos, no mês que vem. Se, na sua opinião, o SDA deverá manter os 389 milhões de toneladas de milho, ou vai mostrar uma redução na produção americana, Amor Lamiro? Olha, João, o relatório do SDA, já desse mês de agosto, veio com 383 milhões e 800, se eu não estou enganado. Já é um pouco menor que as 389, né? Mas eu acredito, pelos nossos cálculos, que a safra americana real, ela deve ficar aí na faixa de 375 milhões, 378. Não deve chegar a 380, não, vai ser menor. Provavelmente o USDA vai baixar esse número aí um pouco. Ele é conservador, né? Ele não baixa muito rápido, mas já deve vir aí perto de 380. E no relatório lá de outubro, talvez um pouco abaixo de 380, que eu acho que a realidade dos campos americanos é menos de 380, e mais para vir para o lado de 370, 375, por aí. É uma safra grande, né, João? Mas não é uma safra super safra que nem eles poderiam colher, né? Vamos correr que nós temos arroz e feijão, mas vamos mostrar o vídeo do Vlamir, Davi? Que ele veio lá de Goiatuba, Goiás, e viu muito milho ensacado. Paraúna, João. Paraúna. Paraúna, não Goiatuba. Paraúna. Desculpa também, né? Minha cabecinha não cabe tudo, né? Mas tá. Paraúna, Goiás. Olha a cabeça branca. Silo Bolsa pra caramba. Mostra o Silo Bolsa de Paraúna, Goiás. E aí, pessoal, João e João Batista aqui, ó. Estão mostrando aqui, ó. Aqui é Paraúna, Goiás. Veja o estilo aqui, ó. Quanto o Silo Bolsa. Esse produtor aqui tem, lá no fundo também tem. O problema é que tem a armazenagem própria. Mas esse ano, usando bastante Silo Bolsa aí, porque a safrinha foi cheia. Tanto safrinha de milho, sorgo. Esse é o quadro aí. E antes, largava tudo no meio da lavoura, né? Que eu preciso agora. Para não ter muito prejuízo lá no meio da lavoura, com cavali e tudo. Agora coloca o Silo Bolsa aqui perto das sete. E é assim que está funcionando, ó. Centenas ou milhares de sacos de milho e tal aí. Olha aí, pessoal. Olha aí, João. Estou mostrando aqui, ó. Sistema de armazenagem do produtor. Olha aí, ó. Montou uma estrutura de Silo. Mas... Bastante volume. Mas não estava preparado para uma grande safrinha, ó. Olha quantos Silo Bolsa também aqui. E ali do lado, que nem eu mostrei ali. Vejão. Bem estruturado. Veja a situação e... É só isso. É a agricultura brasileira evoluindo e criando armazenagem. Tem que correr atrás. Não pode parar. Criando alternativa. Funciona bem o Silo? Porque aí dizem que o pessoal... Mas eu vou começar a levantar problemas aqui. Enfim, funciona, Flamir? Funciona, João. Aí, ó. A questão é que nem eu mostrei ali. Antes, eles colocavam... Colhiam milho lá na roça e deixavam o Silo Bolsa lá, né? Lá no... Pertinho de onde estava colhendo. E eles agora estão levando ele para perto dos silos. Quando tem silo, né? De estrutura de silo normal. E perto da sede. Porque com... O problema é o javali, os pichos do mato. Tudo que furava o Silo Bolsa, né? E assim, eles... Mais próximo da sede, eles têm um controle maior, né? E isso é uma coisa muito comum em Goiás, ali. É uma coisa que quase toda propriedade tem em Silo Bolsa nesse ano. É muito grão que está em Silo Bolsa. E é uma alternativa, né? Porque eles não conseguem fazer silo normal para atender a demanda que vem crescendo a passos galopentes aí, né, João? Espetacular. É uma região fantástica aí de Pará. Galopeira. Galveira.